Bom, aqui fora a gente tem essa pintura especial da Planalto, em comemoração aos 70 anos da empresa O slogan da empresa, conectando pessoas e destinos No vídeo em que eu dei uma volta aqui pelo evento, eu comentei sobre isso Mas como é possível que você esteja vendo esse vídeo, mas não tenha visto aquele Vou comentar sobre isso aqui de novo Esse acessório aqui serve para você ver o aperto Você aperta os parafusos, coloca esses acessórios aqui, eles ficam um apontado para o outro E quando eles deixam de estar um apontado para o outro, você sabe que esse parafuso aqui perdeu a regulagem Então é hora de apertar os parafusos novamente Aqui no fundo tem os bagageiros, né? Os bagageiros são meio que o ponto fraco dos dedês, né? Eles são bem limitados em relação ao espaço Tem essa porta aqui e essa aqui, que são os acessos aos bagageiros do carro Esse veículo aqui tem o chassi da Mercedes-Benz do modelo A500 RS DD É um veículo de 15 metros, 408 cavalos Bom galera, estamos aqui no piso de cima do DD da Planalto Vamos conferir como é aqui, o que esse carro tem de itens de conforto aqui para atender o passageiro da empresa Esse veículo tem 50 poltronas mais um banheiro aqui em cima Se eu sei que vale ele ter 52 poltronas, ele é executivo então Aqui logo depois da escada tem uma geladeira Aqui tem as poltronas que são consideradas as mais espaçosas de um DD, né? Que são as poltronas que ficam atrás da escada Vamos ver a reclinação do carro por aqui Olha, até que para um carro executivo, o espaço aqui é bom porque eu estou atrás da escada A reclinação é legal também Então para um carro executivo, está de bom tamanho Aqui em cima a gente tem coisas padrão que tem no G7 Luz de leitura, saída de som, saída do ar-condicionado Vamos lá no fundo, que esse carro tem um negócio aqui que eu acho da hora Aqui no fundo tem outra geladeira Como eu falei, tem 50 lugares Essa daqui são as poltronas 49 e 50 Para quem gosta de andar aqui no fundo Mas o que é mais bonito nesse carro aqui é isso aqui Olha o banheiro desse carro A Planalto costuma botar plotagens nos banheiros do carro Porque essa fibra que é usada aqui no banheiro Ela costuma ficar meio encardida com o tempo Então a Planalto bota esse revestimento aqui Que ajuda a conservar um pouco o visual daqui de dentro do sanitário Sem falar que tem jeito de mais bonito também, né? Fica parecendo um aquário aqui dentro Aqui nos porta-pacotes tem tomadas 110 volts Tanto desse lado quanto desse Os locais que tem a tomada tem um adesivo aqui avisando A Marco Polo oferece isso aqui como opcional Poucas empresas compram A Planalto é uma delas Esse cabo aqui é elástico e ele serve para prender a bagagem de mão do passageiro aqui Para ela não cair daqui, né? Caso o ônibus faça uma curva Precisa fazer uma curva mais fechada Uma freada brusca, enfim Aqui em cima tem as telas também São quatro telas menores de 19 polegadas E uma maior lá na frente de 23 O carro então, como eu disse, tem 50 poltronas Mais tomadas 110 aqui Tem uma lixeira logo aqui no começo da escada Você pode acionar ela com o seu pé Aqui tem um interfone, isso aqui é interessante Aqui tem um interfone para você falar com o motorista Você pode puxar ele aqui E aí você consegue se comunicar com o motorista lá na cabine Através desse interfone Isso é importante porque no DD você não tem acesso ao motorista por aqui Se você for aqui embaixo você não vai conseguir falar com ele E aí se tiver alguma situação de emergência aqui em cima você precisar falar com ele Aqui também tem um botão de parada Você também pode utilizar ele em situações de emergência Caso você não consiga se comunicar com ele Mais tomadas Aqui na frente a gente tem as poltronas onde eu mais gosto de viajar Um, dois, três e quatro E agora vamos conferir como é o piso de baixo do carro Curioso aqui, entrega, cheguei aqui no piso de baixo E vi uma coisa bem interessante Aqui embaixo tem 11 poltronas É a primeira vez que eu entro no DD que tem 11 poltronas aqui embaixo Porque ou tem 9 ou tem 12 Ou tem 9 que é o certo de ter Ou tem 12 para dar aquela espremidinha e caber uma fileira a mais Por que a empresa conseguiu botar 11 poltronas aqui embaixo? Porque o banheiro desse carro é lá em cima A gente já filmou o piso de baixo, vocês viram que o banheiro é lá em cima Então essas duas poltronas a mais que tem aqui Ele tem 11, se equivale em espaço a um carro que tem 9 Essas duas poltronas a mais que tem aqui é porque o banheiro dele está lá em cima Então dá para ele ter duas poltronas leito a mais Vamos ver como é a reclinação aqui Bom, é um serviço leito Que embora tenha 11 poltronas, se equivale a um carro que tem 9 Então o espaço aqui é muito bom A reclinação também é um serviço leito, leito de verdade Essa aqui é a poltrona acessível, ela tem um elevador Que facilita o acesso de pessoas com necessidades especiais Mas na prática ela é uma poltrona normal como qualquer outra Tem entrada USB aqui em cima Aqui tem um botão de parada Esse botão eu acredito que ele só tem nessa poltrona preferencial aqui Luz de leitura, saída de ar-condicionado Como as poltronas são individuais desse lado Não tem nem a luz de leitura, nem as saídas desse Os Neo G7 tem esses detalhes aqui no teto Que eu acho bem interessante Tem alguns Neo G7 desse que tem cromoterapia aqui também Isso aqui fica mudando de cor Roxo, azul, vermelho, amarelo e tal Aqui também tem o interfone Para você conseguir se comunicar com o motorista Em alguma situação de emergência E embora tenha o elevador aqui Não prejudique em nada a janela aqui Você consegue ter o visual lá de fora Como se o elevador não estivesse aqui Mas curioso, eu nunca tinha visto um DD com 11 poltrona embaixo Eu acho que essa é a primeira vez Bom, aqui debaixo Aqui também tem uma tela Para num turismo Poder passar um filme, né? Porque ultimamente Em viagens rodoviárias O pessoal nunca foi mais passado Inclusive essa é uma coisa interessante De abordar no canal Muita gente pergunta Por que as empresas não passam mais filme? E você acredita que a maior parte das empresas O motivo é o próprio passageiro? Porque por exemplo Você passa um filme de comédia Tem gente que não gosta de comédia A pessoa reclama Você passa um filme de drama Tem 50 pessoas no carro Vai ter alguém que não gosta de drama Essa pessoa vai reclamar Você passa um filme de guerra Vai ter alguém que não vai gostar do filme de guerra E essa pessoa vai reclamar Então é complicado agradar todo mundo Vamos terminar nossa volta aqui Pelo carro da Planalto Mostrando o outro lado O carro 2563 da empresa Que a gente apresentou para vocês E esse então é o Paradiso 1800 DD New G7 da Planalto